Um, dois, três, tá certinho aí, Paulo? Este é o Elias. Então vamos lá então, vamos falar com o pessoal do bairro que não sabe que é crime colocar fogo no meio do mato, que isso não pode ser feito. Ele saiu pelas ruas do Santa Efigênia, em Juiz de Fora, com um carro de som pedindo atenção dos moradores. Quando você coloca fogo no mato, prejudica a vida de muitas pessoas. Isso tudo porque ele estava cansado de ver incêndios em áreas de mata do bairro. O Elias decidiu agir depois que esta área de vegetação pegou fogo. O que mais preocupou ele e outros moradores é que o local fica logo atrás da escola municipal do bairro. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas não têm a noção da responsabilidade com o entorno, né? Seja no bairro ou seja numa pequena rua, todo mundo é responsável por ela e devemos, lógico, zelar por aquilo que é nosso. Como não era a primeira vez que esses incêndios aconteciam aqui na cidade, principalmente aqui na nossa região, onde há muitos focos de incêndio, eu resolvi alertar as pessoas de uma forma diferente. E deu certo. Tivemos bastante acesso, bastante comentários. Segundo dados repassados pelos bombeiros, em 2016, foram registradas 1.157 ocorrências de incêndio na área do 4º Batalhão, que abrange municípios como Juiz de Fora, Leopoldina, Muriaé, Viçosa e Ubá. Em 2017, este número caiu consideravelmente. Foram 536 ocorrências. No ano passado, foram 268 registros de incêndios. Este ano, até 7 de fevereiro, foram 50 notificações. Segundo a tenente do Corpo de Bombeiros, é importante que a população se conscientize para que esse número continue a cair. Consiste um crime ambiental, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, e pode gerar algumas consequências para quem fizer isso. E depois também, porque causa diversos transtornos para a comunidade, para a vegetação que foi colocada o fogo, pode desencadear outras situações mais agravantes. O fogo pode sair do controle, atingir residência, atingir redes de alta tensão. Principalmente, crianças, idosos, o ar fica contaminado com essa fumaça. E pode desencadear também, ser uma causa para futuros problemas respiratórios. Até um caco de vidro pode causar um incêndio, que gera consequências em toda a comunidade. Algumas medidas de prevenção que o cidadão pode ter, é não colocar lixo em terrenos baldios, principalmente terrenos com a vegetação mais avançada, mais alta, porque aquele lixo ali pode ter algum caco de vidro, algum metal que pode se aquecer ao sol. A umidade do ar nesses dias de sol é muito baixa, então ele pode se aquecer e desencadear o incêndio. E para continuar com o trabalho, uma panfletagem. O apoio do Corpo de Bombeiros é fundamental. E eles, de pronto, já aceitaram, já trouxeram material para a gente. E agora é hora de a gente fazer a segunda parte da ação, né? Além do discurso e para a prática.